Todas as feiras que o Miro, o Miro dos Bonecos, vai participar, não é? Isso é a Fenearte. E outras feiras em todo o Brasil, o Miro sempre leva com ele a boneca, não é? A Maria Grande, que está aqui, ele vai mostrar pra gente a Maria Grande, dançando com ele e mostrando, inclusive, uma música do Gonzagão, no ano do centenário do Luiz Gonzaga. Vamos mostrar, Miro? Bora! Você quer dançar, rapaz? Só se for agora. Tá bom, velho. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no coro, Isso é o desafio. Olha aí, eu tô com a vontade imensa de dançar com a boneca Maria Grande. Ô, Miro, é possível, Miro? É possível dançar com a Maria Grande? Será que ela permite eu dançar uma parte com ela? Você vai quer dançar com ele? Pouquinho. Eu vou dançar, eu vou dançar aqui com a Maria Grande. Tá certo? Beleza. Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Pronto, Maria Grande, vamos dançar comigo, vamos nessa? Pronto, eu vou mostrar aqui um pouquinho, eu danço um forró, viu, Luiz Gonzaga, então? Vamos soltar aí o Luiz Gonzaga e vou dançar aqui com a Maria Grande, tá certo? Vamos nessa, segura aqui, Miro, por favor. Deixa eu aqui, vamos lá, então, vamos lá. Eu vou encerrando o programa Voz do Planalto aqui, pela TV Nova Nordeste. Muito obrigado, gente. Domingo que vem, voltaremos com o programa Voz do Planalto aqui pela TV Nova Nordeste. Um abraço a todos, Maria Grande, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? Tá agradecendo, ó. Miro, obrigado, Miro. Obrigado, obrigado a todos vocês. Valeu. Deus que ilumine todos aí. Pronto, próximo domingo, oito e meia, voltaremos com o programa Voz do Planalto aqui pela TV Nova Nordeste. Voz do Planalto aqui pela TV Nova Nordeste.